Baba Vanga previu grande riqueza apenas para estes signos do Zodíaco, a partir de 21 de setembro. Há segredos que atravessam o tempo, velados por forças que poucos ousam compreender. Baba Vanga, a profetisa cujas visões ainda ecoam através dos séculos, deixou entre suas previsões uma mensagem que só agora está sendo decifrada. Hoje, desvelaremos um enigma cuidadosamente guardado pelos astros, um segredo que pode mudar os rumos da vida de alguns signos do Zodíaco à medida que os portais da riqueza se abrem a partir de 21 de setembro. Entre os muitos mistérios que envolvem a figura de Baba Vanga, um se destaca. Uma revelação envolvendo um fluxo de riqueza inesperada que, segundo ela, será direcionado apenas para aqueles signos que estiverem sintonizados com forças cósmicas ocultas. Por que apenas alguns? E por que a partir dessa data específica? Neste vídeo, não apenas desvendaremos esses sinais, mas também tentaremos entender como essas energias antigas, muitas vezes esquecidas, estão reemergindo para alterar o destino de poucos sortudos. Quais forças secretas estão agindo por trás dessa movimentação estelar? E de que forma você pode se beneficiar? A cada segundo que passa, os alinhamentos celestes transformam o vasto universo. Para alguns, essas mudanças são imperceptíveis. Para outros, aqueles que estão atentos, essas alterações cósmicas oferecem chaves para abrir portas que levam a riquezas escondidas. O que Baba Vanga revelou não é apenas uma previsão, mas um fragmento de conhecimento que foi guardado por sociedades antigas, por aqueles que sabiam ler os sinais do universo. Astrologia, numerologia e outras práticas esotéricas se entrelaçam para criar um caminho que só agora começa a ser iluminado. E se você estiver atento, talvez descubra que faz parte de algo muito maior. Certos signos do zodíaco, a partir de 21 de setembro, entrarão em um ciclo de prosperidade que vai além do plano físico. Não será apenas riqueza material que estará ao alcance, mas também um fluxo de oportunidades espirituais e emocionais. Esses sinais do destino não aparecem por acaso. São fruto de um movimento que estava escrito nas estrelas há muito tempo, esperando o momento certo para se manifestar. As energias que regem essa abundância estão enraizadas em mistérios antigos e aqueles que estiverem dispostos a abraçar esse conhecimento oculto poderão acessar uma prosperidade que poucos compreendem. Se você gosta de previsões, signos e prosperidade, considere clicar no botão Valeu Demais, abaixo. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo material de qualidade, para você. Vamos começar com o primeiro signo, o signo de Libra. Libra, o signo das balanças, sempre em busca de harmonia e justiça, também será abençoado com a previsão de Vanga. As estrelas se alinharão para criar um fluxo de abundância, que segundo as visões da profetisa, começará a se manifestar nesta primavera. A partir de 21 de setembro, os Librianos sentirão um movimento único no cosmos, um chamado que abrirá portais para a prosperidade. Baba Vanga viu que Libra, com sua habilidade natural para a diplomacia e seu desejo de equilíbrio, atrairá riqueza de maneiras tão inesperadas quanto surpreendentes. Heranças que pareciam impossíveis, investimentos que florescem de forma inesperada e parcerias estratégicas serão apenas algumas das formas pelas quais Libra verá sua riqueza aumentar. Mas não se trata apenas de acumular recursos materiais. Os Librianos usarão essa abundância para criar um mundo mais justo. Seja financiando projetos culturais, apoiando iniciativas comunitárias ou lançando novos empreendimentos artísticos, Libra estará em sintonia com as forças cósmicas que desejam equilíbrio e justiça. No entanto, as oportunidades nem sempre surgirão de onde você espera, Libra. Baba Vanga alertou para o inesperado. Você será testado em sua capacidade de se adaptar e gerenciar mudanças. Mas, como sempre, sua sabedoria e intuição o guiarão. Este é o momento de abraçar as mudanças e permitir que a riqueza material também lhe traga crescimento espiritual. Abra-se ao desconhecido e permita que as forças do destino moldem o caminho para a prosperidade que Vanga previu. Agora, voltamos nosso olhar para o segundo signo, touro. Touro está entre os signos a serem tocados por essa energia. As antigas previsões de Baba Vanga indicam que os taurinos, conhecidos por sua forte conexão com o mundo material, estão prestes a vivenciar uma fase de extraordinária abundância. Não se trata apenas de riqueza em termos de bens ou dinheiro, mas de uma transformação mais profunda, onde novas portas serão abertas e oportunidades inesperadas surgirão. Touro, guiado pela energia da Terra, terá sua vida transformada a partir de 21 de setembro, quando forças que transcendem o tempo e o espaço agirão em seu favor. Prepare-se para descobrir como essas energias cósmicas, a muito adormecidas, estão finalmente despertando. Você pode estar entre aqueles destinados a desbloquear um futuro de abundância. Continue conosco nesta jornada para desvendar as previsões de Baba Vanga e entender o verdadeiro poder por trás das estrelas e do destino. A riqueza que se aproxima para Touro não será apenas financeira, mas sim uma corrente de prosperidade que pode surgir de fontes inesperadas. Baba Vanga, em suas visões, revelou que este signo, a partir de 21 de setembro, será tocado por uma energia única, capaz de transformar suas oportunidades em ouro. Seja através de negócios que antes pareciam sem futuro, investimentos esquecidos, ou até mesmo talentos ocultos que se revelarão, Touro descobrirá que o caminho da abundância foi traçado há muito tempo pelas forças cósmicas. Mas essa riqueza, como nos ensinam os antigos textos esotéricos, não chega apenas como um presente. Ela exige uma abertura da mente e do espírito. Vanga, em suas advertências, foi clara. Os taurinos precisarão de algo mais do que sua conhecida determinação. Eles devem abrir suas mentes para novas ideias, novas formas de ver o mundo. Não basta perseverar. É preciso estar disposto a mudar de rota, a explorar territórios que antes pareciam arriscados ou fora de seu alcance. Há um chamado para se aventurar pelo desconhecido, onde o tesouro está escondido, esperando ser descoberto por aqueles que têm coragem de se arriscar. Assim, Touro, prepare-se para uma jornada intensa de enriquecimento, tanto material quanto espiritual. Sua inteligência prática, aliada à capacidade de perceber e aproveitar as oportunidades que outros ignoram, será a chave para abrir as portas que levam à fortuna prometida por Baba Vanga. O próximo signo é Capricórnio. Capricórnio, o signo conhecido por sua resiliência e determinação inabaláveis, está prestes a entrar em uma fase especial, de acordo com as previsões de Baba Vanga. Esta primavera trará não apenas desafios, mas também grandes oportunidades para os nativos deste signo. A partir de 21 de setembro, os capricornianos serão favorecidos por uma energia cósmica auspiciosa que promete recompensar seus esforços com abundância e riqueza. As visões de Baba Vanga indicam que este será o momento em que todo o trabalho árduo e dedicação de Capricórnio começarão a render frutos. Para aqueles que têm se dedicado à carreira ou a projetos pessoais, essa será a hora de colher as recompensas. Grandes negócios podem se materializar, promoções podem finalmente acontecer. E aqueles que planejam abrir seu próprio negócio terão uma chance de ouro para fazê-lo com sucesso. A capacidade de Capricórnio de planejar a longo prazo e manter a visão clara, mesmo diante de desafios, será sua maior vantagem durante esse período. Baba Vanga previu que essa habilidade permitirá que eles aproveitem ao máximo cada oportunidade que surgir, transformando situações simples em verdadeiras fontes de prosperidade. Esse senso estratégico, somado à paciência típica de Capricórnio, garantirá que cada movimento seja cuidadosamente calculado para maximizar os ganhos. Surpresas inesperadas também estão no horizonte. Baba Vanga alertou que ganhos financeiros podem surgir de lugares inesperados. Pode ser uma herança, o aumento significativo de um investimento feito há muito tempo, ou mesmo o sucesso de um projeto financeiro que estava em andamento. Essas bênçãos inesperadas trarão uma estabilidade financeira que permitirá aos Capricornianos consolidar seu sucesso e expandir ainda mais suas conquistas. Para os Capricornianos, esta é uma fase de consolidação e expansão. A energia cósmica está do seu lado, reconhecendo o trabalho árduo e a perseverança que sempre definiram esse signo. O conselho de Baba Vanga é claro. Aproveite ao máximo esse período para fortalecer sua base financeira, abraçar as oportunidades que surgirem e continuar buscando a excelência em tudo o que fizer. Prepare-se, Capricórnio, para um momento de fortuna e crescimento. Seu comprometimento com o sucesso finalmente será recompensado e este será o início de uma fase de riqueza e estabilidade duradouras. Aquário, o visionário do Zodíaco, está prestes a viver uma fase de grandes transformações. Segundo as previsões de Baba Vanga, a lendária vidente, a partir de 21 de setembro, os nativos de Aquário serão abençoados com um fluxo inesperado de riqueza que mudará radicalmente suas vidas. Conhecido por seu pensamento inovador e desejo constante de progresso, Aquário descobrirá que seu espírito criativo e ousado será recompensado de maneiras surpreendentes. Neste período mágico, Aquário poderá vivenciar uma sequência de eventos inesperados que lhe trarão um crescimento significativo em seu bem-estar financeiro. A fortuna pode surgir de diversas formas, como grandes recompensas pelos projetos em que já estão envolvidos, ou através de oportunidades financeiras que aparecerão repentinamente. Esses ganhos podem estar ligados à sua capacidade única de enxergar além do óbvio, aproveitando ideias e conceitos que muitos ignorariam. O talento natural de Aquário para inovar atrairá olhares de investidores e parceiros influentes, ansiosos por apoiar suas iniciativas visionárias. Entre as possibilidades, Aquário pode se envolver no desenvolvimento de novas tecnologias ou até mesmo criar startups que trarão soluções sustentáveis para problemas do mundo moderno. Esse período também pode revelar-se favorável para a realização de investimentos passados, que agora começam a dar frutos. Além disso, o signo poderá explorar formas inéditas de gerar renda, caminhos que outros poderiam considerar arriscados, mas que, para Aquário, representarão o futuro. A criatividade e a flexibilidade típicas desse signo serão fundamentais para aproveitar as oportunidades que surgirem. Enquanto outros podem hesitar diante de cenários incertos, Aquário estará pronto para abraçar a mudança, liderando a revolução financeira que Baba Vanga previu. Este é o momento ideal para o signo, que se verá no centro de inovações, tornando-se uma figura-chave em áreas onde a inovação e o progresso são essenciais. Então, Aquário, prepare-se para o inesperado. Seu desejo por progresso e sua mente aberta serão os guias que o conduzirão à riqueza prometida. Além de ganhos materiais, este período trará experiências valiosas que enriquecerão não apenas sua conta bancária, mas também seu espírito. As surpresas que aguardam você nesta fase serão transformadoras, permitindo que sua visão única do mundo prospere e leve você a lugares que jamais imaginou.